...de reclamar. Ele festa na sua liderança, né? Olá! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sabendo que a partir do dia 25 essa casa vai estar liberada. Vocês vão poder assistir a minha novela. Prazer. Tá bom. Prazer. Prazer com você. Prazer com você. Prazer. Prazer com você. 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 Cácero. Muito bem. Prazer. Vou ser jujiteiro. Sou...